Nestes tempos difíceis que nós estamos vivendo, você quer encontrar inspiração, força, bênção e proteção? Isso alcançamos pela oração. Por isso, preparei uma promoção de dois livros especiais de minha autoria. O primeiro livro, orações de cura e libertação, com mais de 70 orações de poder para quem deseja a proteção de Deus. O segundo livro, acenda a luz, um livro completo com as mais tradicionais orações para você rezar o dia inteiro. Adquira esta promoção somente este mês. Ligue de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, para 0 operadora 11 4667 4353 ou entre no site lojaencontrocomcristo.com.br Deus te abençoe. Olá, qual foi o segredo do grande São José, pai adotivo de Jesus? Ele aprendeu a ouvir a palavra que Deus lhe enviava através do anjo. Se você quer ser um vencedor, aprenda todos os dias a ter um plano de leitura, de oração com a palavra de Deus como São José. Levante a sua mão, olhe para São José dormindo e reze comigo. São José dormindo, intercedei por mim, junto a Jesus misericordioso. Amém. Eu sou o padre Alberto Gambarini, paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo. São Francisco de Sales aconselha. Evita as palavras ásperas e inconvenientes. Façamos agora a oração de São José dormindo. Ó São José dormindo, hoje confiante em tua preciosa intercessão, consagro-te as alegrias e as tristezas de cada dia. Consagro-te minha vida, família e trabalho. Ajuda-me a te imitar, sendo uma pessoa de bem, vivendo o amor, o perdão e a verdade. Com este propósito de seguir o teu caminho de fé, quero agora apresentar este meu pedido. Apresente o seu pedido a São José dormindo. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em uma revista de esportes encontrei um testemunho interessante de um jogador de futebol. Era final de campeonato, decisão do título e o time para ser campeão precisava marcar um gol. O tempo foi passando. Faltando meia hora, este jogador começou a sentir um grande cansaço. O primeiro sentimento foi de pedir uma substituição ao técnico. Porém, como era católico, praticante, lembrou, sem saber como, de um versículo bíblico de Isaías 40, 31. Mas aqueles que contam com o Senhor, renovam suas forças. Ele dá-lhes asas de águia, correm sem se cansar, vão para a frente sem se fatigar. Ele começou a repetir estas palavras no coração. E o efeito era como se estivesse tomando um energizante. O corpo estava cansado. E ao mesmo tempo ele continuava jogando com vigor. Esse testemunho nos ajuda a entender a importância de ter a postura certa diante da vida. Os nossos limites humanos são ultrapassados. Quando aprendemos a exercitar corretamente a fé. Para alguns, fé é somente acreditar em Deus. Todavia, fica a pergunta, crer para quê? A fé é a geradora de atitudes vitoriosas. Crer em Deus significa ter no coração a confiança. De que Ele está no controle de tudo. É a consequência desta verdade que nos dá a certeza que nós não temos nada a temer no jogo da vida. Para manter esta atitude espiritual, é necessário estar conectado com Deus. E como é que isto acontece? Acontece pela palavra de Deus, pela oração, pela Eucaristia. Cada vez mais as pesquisas científicas têm demonstrado como a prática religiosa sadia capacita a pessoa a enfrentar melhor as dificuldades da vida. Deus maravilhoso, Deus bendito, dá a estes teus filhos e filhas a benção para serem jogadores vitoriosos no jogo da vida. Tira do coração toda a sensação de derrota e coloca a certeza que contigo tudo é possível. Amém. Eu tenho um amor todo especial por Nossa Senhora dos Prazeres. Ela nos fala das suas sete alegrias com Jesus. Que maravilha! E em comemoração a este mês dedicado a Maria, estou presenteando todos aqueles que fizerem parte da família Encontro com Cristo com este terço de Nossa Senhora dos Prazeres. Amém. PIG para 11-4667-4353 das 8 às 18 horas ou pelo WhatsApp 11-957-712329 ou entre no nosso site encontrocomcristo.com.br Muito obrigado a você que esta semana fará parte da família Encontro com Cristo. Deus abençoe você. A bênção da água com Padre Alberto Gambarini Quantas pessoas desempregadas no nosso querido Brasil Quantas pessoas necessitando de um novo emprego Este é o pedido que nós vamos fazer a Deus junto com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres rezando as três Avemarias na sua capela Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém. Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém. Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém. E agora, que você possa colocar a mão no seu coração Eu vou abençoar esta água Mas também você Para que se abra a porta de um novo emprego Deus maravilhoso e Deus bendito Eu estendo as minhas mãos sobre esta água E sobre todas as pessoas que estão nos acompanhando Principalmente aqueles que estão desempregados Ou tem parentes nesta situação Derrama a tua bênção sobre esta água E sobre estas pessoas Para que se abra a porta de um novo emprego Amém. Beba um pouco desta água E dê também para um parente seu Receba a bênção do trabalho Que o Deus Todo-Poderoso Com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres Abençoe para que você possa no seu trabalho ser próspero E se estiver desempregado Possa se abrir a porta de um novo emprego Pai, Filho e Espírito Santo Amém. Deus te abençoe Deus te abençoe, os anjos te protejam E salve Maria Maio, mês de Maria Mãe de Jesus e Nossa Mãe Presentei as mulheres que você ama Com dois livros especiais Maria, a mensageira do céu Maio com Maria E grátis Um cartão de Nossa Senhora dos Prazeres Com a sua oração Ligue de segunda a sexta-feira Para 0 operadora 11 4667 4353 Das 8 às 18 horas Ou entre no nosso site LojaEncontroComCristo.com.br Se você deseja que o programa Encontro com Cristo Continue levando para você Uma mensagem de poder de Jesus Então, associe-se Torne-se membro da nossa família Use este número Ou pegue o seu telefone E use o QR Code Deus abençoe a você